Olá pessoal, hoje iremos falar de Hannah Oshman, jogadora de vôleibol da seleção alemã, toda sua história e trajetória. Hannah Oshman nasceu em 10 de outubro de 1998 em Memmingen, na Alemanha. Seu início no vôlei ocorreu no juvenil no clube Union Lundinhausen. Já profissionalmente, ela começou em 2014 na USG Munster, onde jogou na equipe juvenil pela liga local. Fazendo uma retrospectiva pelos clubes onde ela já atuou, ela esteve na temporada 2014-2015 a 2016-2017 no SC Munster, na temporada 2017-2018 a 2020-2021 no Monza, na temporada 2021-2022 no Scandite, e em 2022 foi para o THY Istambul, portanto, tendo aí passagens no vôleibol italiano e turco. De 2012 a 2016, Hannah Oshman também passou a jogar pela seleção alemã juvenil e júnior, atuando em diversas competições. Atualmente, ela integra a seleção adulta principal da Alemanha e participa de campeonatos importantes como a Liga das Nações de Vôleibol, onde tem ganhado bastante destaque por sua atuação. Então, pessoal, foi isso. O Hannah Oshman realmente é uma das maiores jogadoras do vôleibol alemão na atualidade e tem se destacado devido ao seu talento. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço por gentileza que se inscreva no canal se você não está inscrito e assista outros vídeos de sua preferência. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente.